Música E aí, chegando para Curitiba, não sei não vai! Esse é o Bingo! Desgarrado, eu pago voltando Michael Paiva! Vamos, temos o chão! Olha aí, o que é isso aí? Ouvir cozido! Isso é para garantir o odor? É isso aí! Pipoca, Carlos, Carlos Pipoca! Estamos indo para Curitiba, hoje nós vamos tocar no 20 de setembro, e aí depois rodei os praianos, Arroio dos Ratos São Sem Pé! Estamos na estrada aqui, estamos hoje, onde é que a gente está aqui? Acabou? 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 Estamos passando o Joinville, estamos chegando em Curitiba! Acabou? Tu faz alguma coisa? Não vai, acabou? 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 Acabou! Acabou! Acabou? Estamos indo dobro, gente! Aqui no Bereno, é uma baita boa aqui, tia! O Rogério e o Carlos estão se boiando lá no fundo Nós já estamos indo, nós vamos mandar Estamos aqui no fim de setembro aqui no Paraná Vamos subir agora Vem forte, vem forte O CTG 20 de setembro de Curitiba Foi o primeiro CTG construído fora do Rio Grande do Sul No ano de 1962 Em 15 de dezembro de 2007 Um incêndio destruiu todo o prédio da entidade Foi reconstruído por todos os seus associados Tornando um dos mais belos do sul do país Tem história do gaúcho aí, né? Em Curitiba, no Paraná, CTG, vindo em setembro Você passa um filme na cabeça da gente Tanta coisa boa aí Garrafamento quilométrico, hein? Já estamos rodando há uns 5 quilômetros, mais ou menos Fizemos uma volta, um acidente ali na polícia rodoviária Acho que no pé da serra ali, quem desce de Curitiba Mas são coisas da estrada, né? Aí vamos almoçando por aqui mesmo, cadê o... Ah, o Gil nem tomou conta ali, ó Ó, a pipoquinha de Lerda Ó, a pipoquinha de Lerda Ó, a gordinha, a pipoquinha Vai dar uma acia depois Não, não, vai dar um... Ó, a pipoquinha Logo mais da noite estaremos em São José, nos Praianos Um abraço, gurizada Sente o porcal, hein? Olha o almoço, gurizada Mas tem que comer, imagina que é uma carne bem gorda, né? Uma laçada, né? Essas andanças aí afora também a gente encontra coisas inusitadas, né? Quem é que disse que não tem que olhar os garrampos? A gente tem que olhar os alpargados, os calçados Aí, um espelho feito propriamente pra isso Aqui num posto que a gente sai, os garrampos Vai embora, com os pés em mim E aí, vela O bandeira é um instrumento difícil de fazer dinâmico e tocar baixinho, né? Eu botei umas fitinhas nas platinelas que ele faz menos barulho, né? Aí dá mais a batida do que a platinela, né? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Eu gostei, gostou? Já se inscreveu no canal? Mas, então só estão esperando vocês Se inscreve aí E aí, gente nem se inscreveu no canal E aí, gente? Se inscreveu ele mesmo E aí, gente?